Pra viver assim não dá Preciso me encontrar Preciso encontrar alguém Que me queira bem Que possa me amar Pra viver assim não dá Onde devo encontrar O brilho dos olhos meus Que me faz sonhar De procurar eu vou Qual o melhor caminho a seguir Será que estou chorando Ou enche tudo a ilusão Agora vai saber Te amo e preciso de você Te quero em meus braços Minha amada Vem caminhar comigo nessa estrada Pra viver assim não dá Preciso me encontrar Preciso encontrar alguém Que me queira bem Que possa me amar Pra viver assim não dá Onde devo encontrar O brilho dos olhos meus Que me faz sonhar Pra viver assim não dá Onde devo encontrar O brilho dos olhos meus Que me faz sonhar Que me faz sonhar De procurar eu vou Qual o melhor caminho a seguir Será que estou sonhando Ou isso tudo é ilusão Agora vai saber Agora vai saber Te amo e preciso de você Te quero em meus braços Minha amada Vem caminhar comigo nessa estrada Pra viver assim não dá Pra viver assim não dá Preciso me encontrar Preciso encontrar alguém Que me queira bem Que possa me amar Pra viver assim não dá Onde devo encontrar O brilho dos olhos meus Que me faz sonhar Preciso me encontrar Preciso encontrar alguém Que me queira bem Que possa me amar Assim não dá Onde devo encontrar But myself Tchau Tchau Obrigado.